A maquiagem, maquiagem em si, os produtos. Sim. Nacional ou importado? Cara, eu sou muito do nacional. Muito. E eu vou brigar até o fim pro povo entender que o nacional também é bom. Antigamente, não. Quando eu comecei, os produtos bons eram os produtos importados e pronto, acabou. Não tinha nenhuma variedade aqui. E as coisas que a gente tinha eram muito poucas, mas faltava qualidade, sabe, pra você usar profissionalmente. Até o maquiador não era tão reconhecido, hoje em dia já é. E aí as maquiadoras que eu assistia antigamente, as do YouTube, elas foram atrás pra fazer as suas marcas também. E quando os maquiadores entraram no mercado da maquiagem, na fabricação da maquiagem, o mercado nacional só alavancou. Então hoje a gente tem produtos de pele que dão... Nossa, lá fora, base brasileira é referência. Sim. E é uma característica que é tanto base quanto perfume brasileiro. Ó, Granado, perfumaria Granado. Não estou nem nos patrocinando aqui ainda. Mas tipo assim, é uma característica desses produtos que eles veem lá fora, que é tipo o seguinte, a gente é um país quente. A maior parte do país é bem quente, né? Então base derrete. As nossas bases... São resistentes. São resistentes. Perfume também, no calor, não funciona. Os nossos, da perfumaria nacional, funcionam. Então às vezes tem muita gente com síndrome de vira-lata, querendo usar só maquiagem importada, quando aqui as nossas marcas são muito boas. Exatamente. Não, tem muita gente que chega pra mim, querendo marcar maquiagem, e já pergunta assim, Letícia, quais os produtos que tu usa? Tu usa MAC? Tu usa Dior? Tem os produtos importados pra preencher a bancada, né? Pra chamar a atenção das pessoas. E algumas coisas a gente gosta de testar, né? Coisas novas. Tem uma qualidade diferente, por exemplo, um iluminador da Gucci, da Dior, sabe? Um pó específico da MAC. Mas, gente, eu amo os produtos nacionais. Minha bancada é 80% nacional. Daqui a pouco vai ter uma base ali em Brenda, né? Hoje tá de um jeito assim que tu piscou, abriu uma marca nova. É, mas tem esse problema. A esposa do Buda tá com uma marca aí. É, tem isso também. Que tem uns influenciadores que qualquer um tá lançando base. Tem isso também. Aí tem que ficar de olho. Tenta ir na loja, pega o produto, testa, não compra de primeira, sabe? Ah, e tem aquilo também, porque às vezes é parceria, né? Isso. A fórmula é de uma empresa, de uma indústria. Aí eu uso o nome da pessoa pra dar uma valorizada. Quem não faz isso? Agora é a Boca Rosa, né? Quem não faz isso, no caso. Agora é a Boca Rosa, a Mari Maria, a Bruna Tavares. Isso. Ah, só conhece essas três que não fazem isso. É. A Nina Secrets ainda tá com a Eudora. Uhum. É. Mas de resto, a maioria é uma empresa, que eles fazem uma parceria e tal. Então não é uma formulação como se fosse assim... Ah, a Karim Bachini também, né? Tá lançando uma dela agora. Karim Bachini tá lançando a dela também. Verdade. Ó, só pra deixar claro, da Virginia é parceria, viu? Tu chegou a aprovar uma base da Virginia? Minha mãe, eu não comprei. Porque pra eu gastar... Coragem, viu? Pra eu gastar 200 reais numa base que só ouvi falar mal... Tchau, tchau. Tchau.